Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 17 versículos 10 a 13 Ao descerem do monte os discípulos perguntaram a Jesus Por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu Elias vem e colocará tudo em ordem Ora, eu vos digo Elias já veio, mas eles não o reconheceram Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram Assim também o filho do homem será maltratado por eles Então os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista Que figura intrigante este São João Batista Um homem de um temperamento, por aquilo que tudo indica, muito forte Enfrentava Herodes, enfrentava todos os poderosos E mostrava o caminho da conversão Depois quando veio Jesus Nós sabemos que o próprio João Batista já estava na prisão e manda fazer uma pergunta Afinal de contas, este é aquele que nós esperávamos? Um homem de uma honestidade pessoal fora do comum Dali para frente, quando recebe o recado de Jesus Dizendo o que estava acontecendo Os pobres são evangelizados Os surdos ouvem, os colchos andam e daí por diante Dali para frente João Batista não falou mais nada Mesmo antes de ter a sua cabeça cortada Aquele que tinha se declarado voz Quando vem quem é a palavra Ele se cala Desaparece esta voz Para ficar somente a palavra Que figura Como temos a aprender de João Batista? Capacidade de sermos coerentes com aquilo em que acreditamos Disposição inclusive para sofrermos Se for o caso, se for necessário Pelas nossas convicções de fé Firmeza, disposição para servir A coerência da vida A firmeza da nossa palavra A entrega de nossa existência Que beleza Que riqueza de personalidade Altamente provocante Para suscitar em nós A imitação Para que nós também sejamos fiéis A missão que o Senhor nos confiou Seja qual for o nosso estado de vida Mas todos recebemos de Deus A missão E precisamos ser fiéis A resposta A ser dada A nosso Senhor É palavra de vida eterna A nossa senhora 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 A CIDADE NO BRASIL